A gente veio ver como é que você tava. Tô morto. Já viram? Agora, rua! A galera lá da academia tá super preocupada. É outro bando de urubu, rapá. Aqui tá doido pra comer minha carniça, mas vão quebrar os dentes. Tu pode falar lá que eu tô sem uma perna, tô feito um saci, mas vou continuar entortando tudo quanto é back boyzão que parar na minha frente, sacou? Sabe por quê, rapá? Sabe por quê? Que eu sou voodoo, voodoo, tá entendendo? Eu só não perdoo o Flamengo, rapá. Só não perdoo o Flamengo. Ô, Deus do céu! Vou rasgar meu coração, mas vou ficar enfiando gol atrás de gol nos homens pra eles aprenderem a numelar negociação só porque me chamaram de bandido, rapá! E daí? Quem é que vai peitar os back pro Flamengo? Quem é que vai fazer os clubes pro Flamengo? Ô, voodoo, o lanço do Mengo não é que eles amarelaram, não. Que é que tu sabe? Tem diretor do Flamengo balhando lá na academia. Ele estava falando hoje cedo. É, eles não te contrataram por causa do tal Palhares, o presidente do coqueiro. Ele queria levar um em cima, né? Fela da... Podia tá contratado agora, rapaz, que a bunda não bater? Não sabia que aquele ali não merecia mais nem tirar os meus meião no final da partida? Hum, mas tu me paga, seu Palhares! Não é que isso, voodoo, para com isso. Nem o cara lá que te paga o salário. Ele vai me pagar? Um preço muito maior do que o salário que ele me paga, rapaz. Ele vai me pagar com a coisa mais preciosa que ele tem na vida. Havaia vai pagar. Mas nessa história dele não querer lutar, eu tô na mesma neblina. Será que ele tem algum machucado, algum problema físico que ele esconde? É, só pode, né? Ele deve estar impossibilitado, por isso que não quer escancarar. Posso ajudar, amigo? Tudo ajudou. O Dário tá aí? Não, saiu. Esse é o cara com quem deu o palco. Então acho que ele volta. Bom, rapaz, tem negócio aqui, né? A senhora mais tarde resolve a minha parada. Ah, e se quiser puxar pra mais cedo, resolvemos nós dois a parada. O presentinho é do Alemãozinho. Eu gosto de entregar pessoalmente. Que está. Almoço? Feito pela própria dona Quiquinha? Ai, que maravilha. Assim a gente testa pra ver se a gente bota ela pra cuidar do restaurante. Ah, sei. Quer dizer que você desistiu mesmo daquele... Como é mesmo que vocês falam? Franchising. Resolveu ouvir a voz da experiência, então? Nem todos os seus sócios batem a cabeça na parede como método. Me diga uma coisa. Se a academia se recuperar até o fim do ano, você vai botar o Alemãozinho pra fora, não vai? Nunca pensei até o longo prazo. Ah, vai, vai. Aquele garoto tem que aprender a ser mais esperto, né? Que sabotar o Fausto o quê? Tem propostas diferentes. Enquanto ele quer abrir uma lanchonetezinha de shopping, eu quero um restaurante light pra queimalha. Coincidência que é uma academia, não? Você devia aceitar as iniciativas dele. O Fausto tem mais experiência dela. Que eu saiba em afundar negócios. Como é que eu posso ter me enganado tanto, hein? Pra mim você era um cara zen, de caráter, mas... Meu pai também achava isso até que eu botei a cabeça pra fora do ninho e berrei meu primeiro, não. E quanto ao caráter, eu não chamo o chefe com fofoca. O Dado não chegou na hora hoje. O Dado brigou com a aluninha. O Dado coça o saco. O Dado isso, o Dado... Você vai direto no travesseiro da mulher do patrão, não é? Comenta. Irritante. Insuportável. Nunca pensei que pudesse ver o Dado assim. Pra você ver o que eu aguento. Mas me conta, vai. Que a tua viagem não foi tão maravilhosa. Que um dia você acordou com neve lá fora, o nariz escorrendo... Hum, nem por um segundo. Mas sabe que esse lance de produzir fotos de morda... Não, é a profissão que escolheram só pra mim, né? Você sabia que eles até queriam que eu ficasse por lá de uma vez? E? E... Meu lugar é com você. Entendeu? É assim que se fala. Peraí, peraí. Quanto é o seu salário? Pra que se precipitar? Ah, não, 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 não. A gente já ficou longe, eu viajei demais, eu não quero. Meu amor... Você é o homem que me fez querer, sabe? Levar sério pela primeira vez, sabe? Ficar juntinho, dividir tudo. Hoje. Fausto. Verônica pra você. Ah, não. É... Diz que eu saí. E se ela for um agente do doutor Orestes me seguindo pra ver se me flagra numa falinha? Não tô. Verônica, meu bem. Quanto tempo, hein? Não me apresenta? Essa é Verônica, minha ex-mulher. Mãe da filha dele. É... 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 É...